E aí, amigos do Mundo Malê, tudo bom? Eu sou o Felipe e vou apresentar para vocês rápido aqui. Vamos lá, o que é isso aqui? Isso aqui é uma peça para você colocar as pistolas na ponta. Como é que ela vai ficar? Ela vai ficar mais ou menos assim. Eu vou tentar segurar com as duas mãos, mas eu não tenho equilíbrio. Vou fazer para segurar ele. Eu vou usar a furadeira. Aí, acho que agora ficou. Para vocês verem como ficou. Vou tirar até uma foto, ficou bem interessante. Essa aqui, no caso, para a pistola A45. Eu fiz o diâmetro desse tubinho aqui, que eu faço a mão, lá no torninho ali atrás. Está vendo o torninho? Eu faço no torninho, coloco um pitotózinho desse aqui. Nesse caso, esse pitotózinho aqui é... A orelha de macaco, o nome da madeira. Olha que ela é mais amarelada, tá? Essa peça aqui é enfeita com tawari, a madeira base é um tawari, né? Tem 30 centímetros de comprimento. Tem quase 3,8 de largura, né? E a altura tem 12 centímetros nessa parte maior e essa 5,5 na parte menor. Aí eu faço esse chanfro para poder ter essa inclinação, né? E aí eu utilizo dessa forma. A pistola vai ser posta igual a ele. Provavelmente ela vai até mais para trás. É que a furadeira ponta dela não chega. A minha furadeira não é calibre 45, então acabo me prejudicando para mostrar para vocês. Mas muito provavelmente o tubo da pistola vai caber certinho aqui. Já que, pausando o vídeo, eu vou colocar o outro em seguida. Puxinho de 45, né? Esse é o cartucho de 45. Não sei se vai dar para ler. O foco da câmera às vezes não é muito bom. É, não vai dar para ver não, cara. Meu celular não é bom para gravação e eu continuo utilizando. Aí, então ele cabe e vai ficar com leve jogo. Mas como ele é comprido, esse jogo vai se limitar muito pouco no meio do tubo, né? Aí está passando o carnavalonha para poder ajudar o vídeo. Mais alguma informação? Dá para colocar se a gravação é feita a laser, tá? Estou começando a treinar com uma Dreamer para poder fazer por alto relevo. Mas ainda não está nada pronto. Ainda não prometo nada que em breve vai ter alguma novidade aí. É, gravação a laser. Ela fica um relevinho assim. Esse é o cavalinho da Colt. Pistola, a letra é... Velho West, Westing, West, Old. Eu acho que ponto 3. O nome dessa letra aqui se encontra no coiso. Essa é uma extensa porque eles não tinham essa. Mas deu para conjugar bem. E aqui é o brasão das armas do Exército, né? É o brasão, não. É o... Ah, esqueci. Caramba, cara. Deu branco. É o símbolo do... Das armas do Exército Brasileiro. Que está nas Colts 1911 do Exército Brasileiro.45. Tem esse brasão e eu coloquei ele aqui também. Tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você quiser encomendar essa peça comigo, em breve eu vou fazer peças para deixar disponível no site. Mas por enquanto é só sobre encomenda, tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.